Concentração de caretas aqui, uma tradição caxiense, a cultura caxiense também, isso aqui é o fazer cultural, sendo lembrado, grupos de caretas, grupos de reisados que chegam aqui a feirinha da gente, vamos por aqui. É esse momento do nosso cortejo, desse grande encontro de reisados, cortejo com o recado em todo da terra, reisados do Contano Abra, reisados do Colado em Vidação, reisados do Centro de Serais, reisados do Internato a Neto, o Centro de Toluos, o Dama e o Jujú, os Juntos dos Kers, todo o lado, o Bacatar, o Vale de Beleza, Vamos circular aqui pela Feirinha A Praça Vespasiano Vamos Pra poder se encontrar ali no palco da Feirinha da gente Aqui o Pelé Pegar aqui a frente Esse aqui é de onde? Esse aqui é de onde? Nazaré Povoado de Nazaré Nazaré do Bruno Olha aí E aí Pelé Importante nessa cultura Vamos passar aqui De novo Olha aí Filmar aqui esse momento desse lado aqui Pra gente mostrar aí a extensão O pessoal tá chegando aqui na Feirinha da gente Portejo de Grupos de Reisado As caretas As caretas Aqui o babau Pessoal que vem do interior Fazer essa grande tradição acontecer em Caxias Um 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 Obrigado. Agora eles vão dar uma paradinha ali na frente da igreja, igreja de São Benedito. Para adentrar agora aqui a Feirinha da Gente, é uma tradição que se mistura com a religiosidade popular, né? É só chegando aí a Feirinha da Gente.